Alô, alô, moçada! Alguns de vocês já devem ter visto em algum lugar o termo evolução. Aposto também que muitos de vocês já tenham escutado ou lido em algum lugar sobre seleção natural. Ok. O que faremos neste vídeo é ver como esses dois temas estão conectados e também esclarecer alguns equívocos que as pessoas costumam ter quando a temática é a evolução. Às vezes, quando pensam em evolução, pode vir em sua cabeça essa imagem aqui da tela. Aliás, não só na sua, mas de muitas pessoas. Ao que me parece, há um ancestral comum mais primitivo evoluindo para um tipo de organismo mais sofisticado e moderno. A mente pode vir a imagem de algum macaco primitivo, até ser o que é hoje, um ser humano. Esse diagrama ilustra apenas que a evolução acontece e que os organismos podem ter seus traços modificados com o tempo e se especiarem, ou seja, gerar uma nova espécie. Mas esta imagem também pode ser enganosa ao levar o pensamento a este primeiro indivíduo aqui e chamá-lo de primitivo, ou pensar que este outro aqui mais à frente é um organismo melhor ou mais avançado. A evolução não necessariamente vai de mal a bom ou de primitivo a avançado. A evolução é uma mudança contínua, lenta, gradual, onde é selecionado aquele organismo mais adequado para a sobrevivência onde ele está inserido. Por exemplo, o ancestral comum dos seres humanos e outros macacos, como chimpanzés e gorilas, pode ter existido há cerca de 5 ou 10 milhões de anos. Mas a evolução pode acontecer bem diante dos nossos olhos. Todos os anos surge um novo vírus da gripe, porque o vírus da gripe está em constante evolução por meio de mutações. Temos o coronavírus e estamos tendo novas variantes deste vírus, ao que me parece quase que todos os meses os cientistas descrevem uma nova cepa. Essa é a evolução acontecendo bem diante dos olhos. Mas a questão principal é, como isso acontece? O DNA sabe se transformar em outras coisas? Bom, o DNA não é capaz disso. Aí é que entra a seleção natural. Vamos imaginar uma população, algo meio abstrato, tá? Vamos supor que vários ciclos e triângulos e umas características importantes para que a evolução aconteça, é que é necessário que haja variação ou diversidade na população. Por isso que eu coloquei aqui, que haja diversidade. E sobre variação e diversidade, eu digo uma diversidade de características sendo expressas. E você pode perguntar, de onde vem essa variação? Bom, vem de mutações. Falei sobre variação quando pensamos em um vírus, como o da gripe ou coronavírus. Mas a variação pode vir também da reprodução sexuada. Falamos com muito mais detalhes sobre as fontes de variação genética em outros vídeos, sobre como a reprodução sexuada se mistura e combina os alelos e tal, e como que isso gera diversidade. E essa variação, por si só, não leva à evolução, viu? Essa variação precisa sofrer pressão de seleção. É aí que entra a seleção natural. Neste exemplo aqui, se esses círculos e essas formas aqui que parecem com triângulos, de repente, pudessem se reproduzir, se não tivessem pretadores, se não houver falta de recursos, de água, etc., não há pressão de seleção aqui. Então, toda essa diversidade que vocês estão vendo aqui tem chances iguais de sobreviver e se reproduzir. Agora, imagine que vamos introduzir alguma pressão de seleção. Digamos que eu coloque aqui um predador que enxerga a cor branca. O que aconteceria? Com o passar do tempo, de geração em geração, os círculos e triângulos brancos serão muito mais prováveis de serem comidos por este predador, antes mesmo que eles consigam se reproduzir e passar o alelo ou alelos do traço branco para as futuras gerações. O resultado disso é isso que eu mostro aqui, a ausência de indivíduos da cor branca e muito mais dessas outras cores aqui. Agora, vamos imaginar um outro tipo de pressão. Imagine agora que os triângulos são muito mais capazes de encontrar comida do que outras formas. O que irá acontecer? Geração após geração, essas formas mais triangulares terão maiores chances de sobreviver e se reproduzir. No futuro, talvez a população se pareça mais com isso daqui, assim, de repente, ou algo mais assim, mais pontiagudo. Talvez ainda tenhamos alguns outros formatos na população. Mas se pudermos avançar muitas centenas de milhares de anos, talvez o conjunto dessa subpopulação, neste ambiente, fique cada vez mais triangular, como eu mostrei aqui. Talvez esses triângulos nem pareçam muito mais com os seus ancestrais, como esses daqui ou esses daqui. Talvez essa espécie seja muito mais avançada do que essa aqui no início, ou não. Talvez hajam espécies com algum parentesco ao longo do caminho, onde os predadores vêm em branco, e a forma triangular não confere vantagem alguma. Enfim, não há como determinar isso. se essa é definitivamente mais avançada do que essa outra aqui. Podemos dizer, simplesmente, que essa espécie aqui está mais adaptada, adequada ao ambiente em que vive, porque sofreu pressões seletivas à seleção natural. Da mesma forma que essas espécies aqui foram selecionadas para viver neste ambiente, quando comparadas com essa outra espécie aqui. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!